MÚSICA 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 Pegar outra caixa aqui, ó Peguei vida, ó Essa caixa, já peguei vida Vamos pegar outra caixa aqui Peguei outra bazuca Ih, fala em cima Vamos que vamos Eu acho que esse modo é bem da hora, cara Dá pra gente se divertir Vai ter um período que a gente vai enjoar desse modo Que esse modo vai ficar saturado Mas enquanto ele tá lá Enquanto ele lançou agora, cara Vai dar pra se divertir Galera, tem uma coisa nova também, cara Que é a... Ó, peguei outra bazuca aqui Que é a barra, gente, cara Nesse modo tem a barra, gente, mano Então a gente vai tentar achar a barra, gente Em alguma das caixas Tem granado? Como assim, velho? Ah, não, cara Mas eu tô de bazuca Ah, acho que tem granado também esse modo, mano Vamos tentar procurar a barra Que é o cara invadindo a minha barra aqui Faleceu já Ih, galera Como eu tava falando, cara Nesse modo aqui tem a barra Ah, eu peguei uma barra, gente Peraí Vamos tentar matar alguém de barra, gente Cara, o ruim é você matar alguém de barra, gente Cara Porque enquanto você tá de barra, gente Esse cara tem bazuca, mano Olha isso, velho Tomei uma bazuca, cara E vamos que vamos Vamos tentar matar alguém de barra, gente Vamos tentar pegar uma barra, gente É As caixas ficam sempre alterando Então não fica nenhum item fixo nas caixas As caixas sempre mudam Uma hora é uma bazuca Uma hora é uma vida Uma hora é item de vulnerabilidade Ó, eu peguei aqui o Acho que é a vulnerabilidade Isso que eu peguei Aqui, vamos ver o que a gente pega aqui, ó Pegamos bazuca, mano Vamos de bazuca, olha Tem um ali Maldito ali Mais um aqui Mas é o mestre da bazuca, cara Só lembra os tempos de real spot aí Ah, me matei Matei o cara Que doença, mano Vamos que vamos, clã Cara, o mapa é bem pequeno, velho O mapa é frente É frente por frente, tá ligado? Você nasce de frente com os caras já E é, não Quando o papo é louco, clã Mais uma bazuquinha aqui, ó Tem um cara aqui Meu Deus E a bazuca, as vezes Se você acerta em cima do cara O cara não morre Mas se você acertar um pouquinho Na frente do cara O cara já morre, tá ligado? Legal, pega uma barrentinha No clã Não de barrentinha, cara A barrentinha, eu não achei ela Eu achava que ela Era mais pesada, velho Mas ela parece ser mais maneiro Do que a tática de T2 lá, cara Vamos ver se ela tá aqui de novo A barrentinha Não tá aqui, ela mudou E é, com esperança de HP Já alguém tem Ó, o cara de bazuca aqui Ó, a zoeira aqui, clã Meu Deus O cara não morre, mano Morre, maldito Parece que os caras Têm mais vida aqui, velho Mais uma bazuca Mais uma bazuca Mais uma bazuca Na cabeça Opa, é a caixinha aqui, ó Pegamos O barrent, hein Parrent, agora eu vou correr Pra tentar matar alguém de barrent, mano Pra tentar matar alguém de barrent, velho Cadê? 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 Tô aqui, erei Erei de novo Erei de novo Meu Deus Tirei em cima Matei um de barrent Ai, já fizemos a nossa missão, hein, cara Consegui matar um de barrent Eu matei Não vai parar Porque no kick scoop Não deu bom, não Pegamos o quê? Nem sei o que eu peguei, velho Acho que foi isso Pra ficar invisível Sei lá Mais uma HS aqui Cadê a bazuca? A égua, mano Eu peguei a vida e faleci Cadê? 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 Vou tentar pegar a bazuca de novo por aqui Mas será que a bazuca... Não, bazuca de novo, hein Ele é bazuca... Cara, só eu vi o tiro... Só ficou dos tiros passando, tá ligado? Mais bazuca, mano Mais um aqui Bazuca vem com seis balas Acho que é seis balas, mano Mais um aqui Ó, tô cansado de bazuca, hein Ah, velho Os caras também não perdoam, não Se você ficar parado no mapa É suicídio, velho A gente tem que ficar pulando toda hora, velho Senão o cara te mata Ah, olha isso, velho Granada, mano Vou pegar a granada também, ó Uma caezinha ali, outra caezinha ali Ó, tem um negócio aqui embaixo, ó Tem dois... Tem dois bagulhos de pular ali embaixo Deve ter algum item bom ali embaixo, hein Bazuca aqui também Faleceu mais um aqui Mais um aqui, não moreu Ah, morre maldito Morre maldito Mais um aqui também Ó, morre maldito Olha, tô ficando... Estou ficando profissional de bazuca, hein Nossa Atirei na frente, o cara faleceu, mano Mais uma base lá Peguei outra bazuca já seguida aqui, ó Meu Deus, cara, mano Tu perdi, tu perdi daço no mapa, mano Não sei nem pra onde que eu vou Opa Uma notícia não sei da onde Vamos ver se a gente vai pegar a vida aqui Cara, mais um Aqui, ó Sem mira Oh, sem mira Ah, faleci Vamos que vamos, galera Modo da hora, cara Dá pra você se divertir Dá pra você tirar uma brincadeira Eu acho que ele vai enjoar Se você jogar uma semana Duas semanas Já vai enjoar esse modo Porque aí não tem muita coisa Tipo Não tem muita novidade no modo Mas é um modo da hora Acho que dá pra você se divertir Durante pelo menos uma semana Nesse modo Depois ele vai enjoar, mano E vamos que vamos Dá pra você brincar também Tipo de... De... Espera aí Esqueci o nome da... De barra, gente, velho É, esqueci Nunca consigo lembrar o nome da aula, velho Dá pra você brincar de barra, gente Aqui também Você vem pra esse modo aqui Treinar de barra, gente, velho Que deve ser da hora Opa Faleceu 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 Estou perdido no mapa, velho Não consigo achar mais ninguém Ó, tá ali, ó A base dos caras é ali, ó O cara tá de snipe lá Eita Ah, como assim não foi... Ah, mano Era pra ser preciso do mass kill, velho Faleceu 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 O cara forzou e faleceu, mano Pegou uma barra, gente, hein Não vai dar bom, hein Não vai dar bom, hein Ah, meu Deus Ah, meu Deus Morreu O cara morreu Ah, atirar pulando, hein, cara Tanto eu fizer um milagre aqui, mano Meu Deus Não pega nenhum tiro, velho O cara pulou e seguiu na minha arma Só consegui matar o cara Porque ele pulou e seguiu na minha arma Ó, louco, meu Nossa, cara Não posso acertar ninguém debaixo, mano Ela ainda não tecou, né, cara A barra, isso é um bom sinal, cara Ela ainda não tecou ninguém, mano Meu Deus, cara O barulho dela é cabuloso, hein, clã Você já tá acertando alguém pulando Difícil, hein, mano Falecemos, cara É muito difícil acertar alguém pulando, mano Você é louro Galera, lembrando, cara Deixa aquele seu like no vídeo Fortaleça pra caramba Aquele seu like E sempre ajuda a nós A trazer sempre no vídeo Novos pra vocês Como é, já deixa fortalece Aquele seu like Que é nóis Pegamos de novo a barra, gente, aqui, ó Cadê os caras, velho? Ó, tem cara ali, ó Será que a gente dá uma cagada aqui pulando, mano? Ah Não consigo soltar com o igual Cara, a barra, gente Eu acho que a gente tem que pegar uma Uma noção de kick scoop com ela, né Porque é diferente, mano Ó, tem item Será que tem item? Não tem nenhum item presta aqui, velho Peguei só vida, mano Ah, ela não faleceu Faleci, hein Cadê, cadê, cadê os caras? Mais um aqui, ó Os caras pegam a barra A gente vai pra base lá, ó Os caras de campo aí na base lá O maldito, ó Os caras de barra, gente, aqui, ó Ah, meu Deus, mano Olha aí, os caras não morrem, velho Matando a faca Ué, passando a faca Aconteceu Tá de bazuqueira agora, hein Bazuca agora, hein Meu Deus Meio realmente protection Ó, é, cuzão Tá acabando, hein, clan Quase segundos Peguei uma barra, hein Peguei uma bazuca Peguei uma barra, vai pegar uma bazuca Que loucura foi essa? Peguei vida, ó Peguei vida Muito bom vida Mas que minha vida não encheu, não, velho Peguei vida, mas não encheu, não E matei, matei o cara também, velho O que importa é Prefiro morrer do que matar o cara Não, prefiro morrer do que não matar o cara, né, velho Doze segundos, clã Vou pegar a barra de novo Cadê a barra? Cadê a barra? Cadê a barra? Ô, louco, meu Já dá muito tiro agora, hein Vou deixar até aniquil Mais um aqui, ó Acabou 34 barra 15, clã Deu pra te brincar nesse modo Novo modo Eu gostei, galera Não achei tão da hora assim Mas é um modo da hora Não achei tão da hora Mas é um modo legal Dá pra se divertir Brincar aí com a barra A gente brincar de bazuca Espero que tenham gostado do vídeo, galera Se você gostou já sabe Deixa aquele seu like Fortaleça pra caramba Aquele seu like no vídeo Ajuda bastante, galera Também lançou o novo Arsenal aqui Cara, que é o... Deixa eu ver que nome É o Arsenal... Qual é o nome, cara? Talos Talos Esse é o sinal novo Que lançou aqui Também chegam uns personagens novos aí, ó Que é o... Os personagens colegial, velho Deve ser da hora esse personagem também, velho Espero que você goste do vídeo Valeu É nós, tamo junto Valeu Falou Abraço Fui